Veja só, sei que palavras não consertam nada mais Eu acho que é melhor a gente conversar Afinal, o nosso caso não difere de outros casos que acabaram mal Mas só pra te lembrar, eu já sofri demais Mas longe de você, sofrerei bem mais Preciso te dizer o que acontece com o meu sentimento Chego em casa, não te vejo, meu desejo é te ligar correndo E pouco a pouco a solidão e o silêncio me abraçam Minha alegria passou, só as lembranças de amor não passam